Música Estou de volta para testar aquilo que parece ser então o último jogo desta disquete, que é o Sorcery E, enta Podes fechares BIN, não é preciso escrever a ponto BIN a não ser que ele tenha um ponto base, antes nesse caso ele abre o ponto base e irá aquilo que eu calculava o Sorcery Portanto, o que eu tenho jogado é sempre o Sorcery Plus e este é a primeira versão ou seja, com um bocado de lógica, este será o Sorcery da versão CPC normal e o outro PIS Plus, a versão da Plus Temos que apanhar cenas e ter cuidado com os inimigos O problema deste jogo, os inimigos perseguem-nos, boé já morri afogado Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau O jogo aparece é que é uma cena que eu não gosto de nada e tem inimigos a perseguir-nos duas coisas que eu odeio nestes jogos os jogos antigamente eram demasiado aborrecidos e os inimigos ainda por cima lembram-se morri afogado outra vez ai, é sério, mano Tchau, tchau Tchau, tchau aquilo é uma arma a estrela dá para usar como arma e os inimigos já não voltam mais a aparecer olha, pelo menos isso não é noto portanto, as armas dão para usar nos inimigos exatamente a porta não abre estamos a perder vida ok, o objeto que eu apanhei não dá para matar isto isto já não tem mais saída isto só dá para passar pelas portas ah, vi para aqui ganho vida continuo a não conseguir abrir esta porta oi, então o que é que eu apanhei agora que me deixou abrir a porta a poção deixou-me abrir a porta fónex que peço estranho apanhei uma espada mas não consegui matar aquilo vamos aqui recuperar a vida não dá? não dá? chete oh, aquilo abri a porta há ali alguns inimigos com gráficos rumpidos voltei aqui voltei aqui não este é creme igual ao outro portanto, em certas ocasiões eu preciso olha por exemplo, eu de certeza preciso de abrir este alçapão não não oh portanto, o livro deixa-me abrir os alçapões ok preciso de qualquer coisa devo precisar daquela poção que está aqui não nada morri acho que é a primeira vez que consegui jogar com nós neste jogo esta música aqui é extremamente irritante extremamente irritante ok não interessa a vida que perca aqui porque aqui recupero portanto não consegui matar este gajo voltamos vamos para aqui estou a carregar um golden chalice perdeu eu só preciso abrir a porta uma vez com estes objetos depois a partir daí a porta está sempre disponível muito bem isto não dá espera lá que está lá uma porta já cheguei à porta voltei para trás não consigo matar este gajo não percebi ele devia de ter morrido acho que eu estou com uma espada não é um livro de feitiço de certeza que era para ali já eu usei o livro de feitiço no sítio errado e agora não consigo passar esta porta portanto agora que estou conseguindo chegar o jogo epá o jogo não está mal caras estes inimigos estes inimigos vêm ter comigo parece que estão super esfomeados é o problema deste jogo olha para a velocidade com que este boneco faz um roaming é que eu assim nunca tenho hipótese ou seja basicamente tenho que guardar o meu disparo para estes ecrãs mais difíceis e obviamente ia ter guardado para este ecrãs fui parvo ah não posso sair game over porque não foi nada mal nada mal mesmo acho que nunca tinha jogado tão bem ao Sorcery na minha vida que muito sinceramente joguei melhor este do que joguei ao Sorcery 2 bom, meus amigos completamos um dos montinhos de disquetes e completamos a disquete no leite até à próxima